Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui na programação da TV Plan. Daqui a pouco começa o Plantão 47 desta sexta-feira. E você vai ver que o DemoTran instalou um sinal para pedestre no cruzamento das ruas Salgado Filho e São José, no Jardim Country Club, zona oeste da cidade. Novo radar em Poços de Caldas começa a multar condutores que excederem o limite de velocidade a partir da próxima semana. E ainda, 21 toneladas de lixo foram retiradas em uma residência e em uma mata, na Serra de São Domingos, no bairro Vila Rica, pelos agentes de endemias. Tudo isso e muito mais hoje no Plantão 47. Até já!